Alô pessoal, aqui direto do Camp Nou Partido entre Sobradinho e Piauí Segundo torneio do Patrão Sinuca Canal Sinuquem do Recanto, curta e compartilha esse canal Se inscreve nesse canal Piauí e Sobradinho, Piauí do Ouro E o Sobradinho Vamos ver o que que dá, vamos ver só agora Piauí e Sobradinho É o canal Sinuquem do Recanto Quem matou nada ainda? É, vamos ver o jogo É o Piauí do Ouro e o Sobradinho Nosso amigo Sobradinho Sobradinho defendendo O Piauí tá pensando Canal Sinuquem do Recanto, direto Opa! Opa! O canal Sinuquem do Recanto Sobradinho Sobradinho de curtida matando, hein? Sobradinho não quer Olha o jogo de Sobradinho como tá bom, hein? Olha o jogo de Sobradinho como tá bom, hein? Olha o que eu ia fazer ali, olha o Sobradinho Capricho, Sobradinho Oh, Sobradinho, rapaz O canal Sinuquem do Recanto, olha o canal Sinuquem do Recanto O canal Sinuquem do Recanto, olha, tá quase uma Sinuquem do Recanto Quatro, ei, não matou nenhuma É o Piauí do Ouro Ah, o homem joga muito também Vai ter uma Sinuquem do Recanto, tudo Copa Nacional, tudo Internacional Ô, Piauí, você não matou essa bola, vai achar caixão Sobradinho mata lá, hein? Ah, não, Sobradinho não quer matar, não Quero puxar pra cá E defender, hein? Puxar pra cá Segunda Copa Patrão Sinuca Direto Direto Camp Nou Da Sinuca Brasileira Ó, o Piauí de uma Sinuca que difícil, hein? Será que sai? Será? Saiu, Sobradinho Sobradinho é perigoso, Sobradinho Matabora demais Tá fechado o jogo, praticamente, hein? Raramente Olha, mas fechado Nem vai matar, não Vai só deixar lá O Estidão, não é Sobradinho não brinca, não Sobradinho O homem é perigoso também Sobradinho Olha aí Olha o jogo, Sobradinho Fica triste, Sobradinho É, Sobradinho fica uma bola pro meio Porque aí fica mais Bola no meio, né? Não caiu Não caiu É, é bruxo Mas não é nem tanto, hein? Matou? Piauí matou? É o canal aqui do Recanto O que vai fazer, Piauí? Vai dar fruto Esse jogo é complicado, hein? É, é bruxo É, bruxo É, bruxo Quase o que você ensinava, hein? O canal do Sinuquê do Recanto Direto Virou o bolinho agora, hein? Virou o jogo de bolinho Virou o jogo de bolinho Sobradinho, hein? Vem! A bolinha de Piauí Seguro Vem, Guarache, faz isso, Sobradinho As cor me matam, Sobradinho Não faz isso, não Não faz isso Tentes Como que você já什麼ство Umm Um Oou É O que ganhou? O que ganhou? Mas deve pegando dlaçavia O... O... E bate que bate O... A... O... Está a vingar na primeira, hein? É... Absurdilh saiu, hein? Não quer É o Sobradinho e o Piauí do Ouro, é o Piauí, e o Sobradinho, no primeiro partido o Sobradinho ganhou, o Piauí ganhou de branco, o Piauí partiu para cima dessa vez, hein? O canal do Sinuque do Recanto, direto do campeonato da Fina Brasileira, Sobradinho e Piauí, o Piauí do Ouro e o Sobradinho, o nosso amigo de Sobradinho, gente da gente, gente de Brasília, opa! Acontece, né? Acontece! O canal do Sinuque do Recanto, direto do campeonato da Fina Brasileira, segunda Copa para a Transinuca! E aí, o Sobradinho tá cozinhando, não enrola, Sobradinho! O jogo de vocês tá muito bom, hein? Vai matar um... O Sobradinho joga muito, joga bem e joga muito. É o Sobradinho e o Piauí do Ouro. E aí, Irmã 10, hein, Sobradinho! Que foi, Sobradinho? Que foi? Mas o direito dele é esse, senhor. O escuro é esse, o direito dele é esse. O canal do Sinuque do Recanto, direto. Campeonou. O Sobradinho tá jogando pra... Ele joga muito, mas deixou pro Sobradinho, hein? Então a gente vai matar um bocado de bola agora, hein? O canal do Sinuque do Recanto... Olha o Sobradinho, tu gelou, que foi? O canal do Sinuque do Recanto, direto. Campeonou da Senuca Brasileira. Não entendi, mas não preciso. Não quer cair. É o canal do Sinuque do Recanto. Capricha, Piauí. Agora você tem chance. Tem muita chance. Piauí joga bem. Caga, Piauí. O canal do Sinuque do Recanto. É o Piauí. Piauí do Ouro, hein? Não me joga, irmão. Ainda deu a Sinuque, hein? Jogou, matando a Sinuque do Sobradinho. É o canal do Sinuque do Recanto. É o canal do Sinuque do Recanto. É, não matou. Errou, mas tá com um jogo bom, hein? Aqui, pode falar de novo. Tá com um jogo bom. E aí, salve aqui pra Marcos. Tico um marco agora. Ele tá me vendo a mosca. Cheio de merdões. E aí, de novo. 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 Eu sei o que aconteceu. É. Piauí, o Sobradinho cresceu no jogo, hein? Caudi. Tá com um jogo difícil, hein? Um erro, um erro é fatal, hein? Olha, o canal sinuque do Recanto direto do Campinolo, o Campinolo sinuque brasileiro. É o canal sinuque do Recanto direto do Campinolo, gravando. Calma, Piauí, isso não é força, é jeito, Piauí. Piauí não, Sobradinho, isso não é força, é jeito, Sobradinho. E aí E aí E aí E aí O canal sinuque do Recanto direto do Campinolo, o Campinolo sinuque brasileiro. E aí O Campinolo não faz isso não, o Campinolo, tá arriscando demais. Também que ele nem o matou não, ele não tentou. Capricha, o Campinolo. A gente quer defender da Sinuca Canal Sinuqueiro, é canto direto Segundo Segundo torneio, patrão Sinuca Sobradinho vai pro jogo, hein Errou, Sobradinho Vamos lá, zero pro Sobradinho É o canal Sinuqueiro Recanto Sobradinho não quer matar Então ele quer defender, Sobradinho Deu Sinuca É o canal Sinuqueiro Recanto Sobradinho vai fazer todas as eras, será? Será? É o canal do Rio, joga bonito Aqui estamos jogando Dois, dois, do Sobradinho Sobradinho, é Sobradinho saiu, Sobradinho 2x0 do Piauí, do Ouro O canal Sinuqueiro Recanto Sobradinho já saiu matando bola, né? Sobradinho, da rede, Sobradinho Errou uma bola dessa, Sobradinho Que foi, Sobradinho? Capricho, Sobradinho É o canal Sinuqueiro Recanto Segunda Copa do Patricão De Sinuque Vai ter um evento lá em São Doutor Vai ter um evento lá em São Doutor Hã? Hã? Vai ter um evento lá em São Doutor Vai ter um evento lá em São Doutor Vai ter um evento lá em São Doutor O canal Sinuqueiro Recanto Direto do Sobradinho Sobradinho e Tiauí tá parecendo o trabalho de torcedor, vamos ver agora a vez do Biawi reagir né, Piauí joga muito, só o Bradinho e o Piauí, direto campeonato brasileiro, Piauí tá batendo muito forte, tá acertando a mesa, a mesa é dura, o Piauí não tá acertando, o Sobradinho treinou um tempão, o Sobradinho treinou na mesa, agora tá batendo todos, o Piauí não tá acertando uma, canal Sinuque do Recanto, pessoal da Papaguara, pessoal do Patrão Sinuca, é o canal Sinuque do Recanto, vai ter uma história, aqui, segunda copa, segunda Copa Patrão Sinuca, direto campeonato de Brasília, quase o Sobradinho, quase a etapa, hein Essa bola não morre por quê, o que é que tem, o que é que tem nessa boca, que não morre essa bola, a bola bate de volta, é o canal Sinuque do Recanto, aqui, direto, ó Sobradinho, ó Sobradinho, o que aconteceu, Sobradinho, que é essa bola, agora morreu, agora morreu, canal Sinuque do Recanto, direto campeonato de Brasília, é partida rápida, é partida difícil e rápida, hein, ó Sobradinho, Sobradinho e Piauí, 2x0 do Sobradinho, Sobradinho querendo fechar o jogo, hein, Sobradinho, e aí tu vai deixar 2x0 pra eu ir, e aí é perigoso, hein, é, Sobradinho é forte, moço, força a cabeça, patrão, olha, Sobradinho, senti pra falar, né, e agora, e agora, canal Sinuque do Recanto, direto campeonato de Brasília, vai tirar a bola do, do Piauí, é o canal Sinuque do Recanto, direto campeonato de Brasília, Piauí, ó Piauí, ó Piauí, ó Piauí, querendo fechar o jogo, pra não fechar o Piauí, foi 3x0, né, senão fica ali, é, não pega, foi 3x0, hein, você erra, não erra não, é, mas deixa, não, não foi como você queria, né Piauí, não foi isso, hein, não esperava isso, hein, canal Sinuque do Recanto, direto do campeonato de Brasília, é Piauí, se ele acertar lá, já era, hein, canal Sinuque do Recanto, direto campeonato de Brasília, segundo torneio, patrão Sinuca, Brasília, ó Piauí, isso não é, isso não é tão, Piauí, Piauí não, ó, Sabradinho, se é jeito, não é força, Sabradinho, ó, Sabradinho, se é jeito, não é força, quase não caiu, essa barra não queria cair não, quase não caiu, canal Sinuque do Recanto, É, Piauí, hoje não é seu dia, hein, Jogou só de cima, Partido continua, Sobradinho, Piauí, dois é Piauí, Sobradinho, É, deixou, hein, Tá difícil, mas deixou, hein, tá difícil, mas pode morrer, Errou, Golou a bola, golou a bola, hein, É, jogo difícil, hein, Se errar, deixa, hein, mas tá difícil, hein, Porque aí vai pro jogo, Pulou a bola, hein, jogo a defesa, Deixou, Sobradinho, Sobradinho deixou, hein, Dois a um, dois a um, dois a um pro Sobradinho, hein, Dois a um pro Sobradinho, aqui, Segundo torneio patrão Sinuca, Sobradinho e Piauí, E aí vai sair agora, agora, Dois a um pro Sobradinho, Não morreu, Não morreu, Não morreu nada, Não morreu nada, hein, Sobradinho matou uma, Piauí, Piauí de branca, Piauí de branca de Piauí, e aí e aí e aí e aí O Piauí jogou descolando, o Piauí jogou atrás daquela defesa, né? O Piauí jogou um jogo meio bobo, deixou um monte de bola pro Piauí, né? Piauí não é bíblia, Piauí mata mesmo, Piauí mata, não é por aqui jogou. Oitenta mil, com ureinha. Olha a bola que foi na boca, olha a bola, não caiu por quê? Não sei porquê, tá segurando isso, não sei porquê. Canal Sinuquinha do Recanto. Saudade de malandro, né? Os dois são bons. Jogo bonito, jogo rápido. Jogo rápido. Caiu um pouquinho, né? Jogo bonito, jogo rápido. Jogo do campeonato. Acabei de descolar a bola, olha. Vai fechar uma bola pro... não sei se fechar ou não. É, não deu certo. Canal Sinuquinha do Recanto direto do campeonato. Ais a abradinha da Bialí. É, um ganho, vamos fechar ou não. A abradinha tá no cunha. A abradinha tá no cunha. Já que a abradinha tá no cunha. O cunha. Terminou morrendo. Na sujeira, hein, Piauí, a abradinha. O e a abradinha deu sorte, hein? A abradinha deu sorte, hein? O cunha deu sorte, hein? O cunha deu sorte. O cunha deu sorte. Jogo. jogou bem é o Piauí Sobradinho Sobradinho girou a bola estava colada né não tinha muita perspectiva que mata nada e aí errou a bola difícil né mas errou não sei o que o Sobradinho vai fazer não matava mas tirou a bola do outro mas foi tudo desenrolado não desenrola não porque o Sobradinho caramba Sobradinho fazer o que Sobradinho quase dá certo mas não deu hein oi a bola não morre hein o Piauíu não era pra morrer mesmo o Sobradinho tentando fazer defesa o Piauí errou a bola só vai girar pro jogo provavelmente vai fechar